E a Defensoria Pública de Minas abre inscrições para o primeiro mutirão das famílias no Estado. Cláudia Oliveira, boa tarde, é com você. Tudo bom, Thalita? Boa tarde a você, boa tarde a todos. A edição de 2022 será em formato híbrido, presencial e remoto, com a cobertura de 36 cidades. A Defensoria Pública de Minas Gerais abre nesta terça-feira, hoje dia 1º de fevereiro, inscrições para o mutirão das famílias 2022. O primeiro dia para agência estadual, com a participação simultânea de 36 unidades sediadas em Belo Horizonte e em mais de 35 cidades do interior. A iniciativa tem o objetivo de buscar a conciliação em casos de conflitos na área do direito da família, por meio de solução extrajudicial. Os interessados podem se inscrever até dia 25 de fevereiro. Em todo o Estado, a expectativa é que sejam realizadas até mil sessões de conciliação entre as partes até 31 de março de 2022, em formato híbrido ou presencial ou virtual. O mutirão é voltado principalmente para cidadãs que necessitam do atendimento jurídico gratuito da DPMG em casos como reconhecimento ou dissolução de união estável, divórcio, guarda de filhos, alimentos, investigação de paternidade, entre outros. No site, a Agência Minas consta a lista de cidades, participantes e contatos para realizar a inscrição. Eu retorno com você, Thalita. Obrigada, Cláudio, pelas informações.